Fala pessoal, tudo lá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça de todo o site, está aqui mais uma vez, mais um ano cobrindo a Mobile World Congress, que é a feira que vai rolar ali atrás nos pavilhões tendentes desse local aqui e a gente vai cobrir tudo que tinha lançamento, todos os smartphones a principal novidade, a principal vedete da feira pode ser o Galaxy S6 mas a Huawei, por exemplo, vai trazer alguns smartphones novos a LG trouxe quatro novos aparelhos e também a Asus trouxe o Zenfone Zoom que é um smartphone novo que chegou lá em Las Vegas, só que não dava para mexer nele hoje, aqui na Mobile Congress, em Barcelona, a gente vai conseguir mexer para mostrar os hands-ons de todos os aparelhos que lançarem junto com outras marcas, por exemplo, a HTC, que nunca chega no Brasil porque já foi embora do Brasil a Microsoft, a Nokia, que também está aqui, vai ter uma coletiva amanhã hoje é domingo aqui em Barcelona, está de dia para vocês, ainda está de manhã aqui são 11h05 da manhã, estou gravando esse vídeo agora com certeza você vai receber esse vídeo um pouco antes das 11h da manhã meio que no passado, estou no futuro, os carros não voam ainda mas enfim, hoje aqui domingo tem a coletiva da LG, da Huawei, da HTC, da Samsung no final do dia tem Firefox, a gente vai tentar ir, não dá para pegar todos, infelizmente não dá para se dividir em vários e todos, porque são basicamente no mesmo horário e 10km um de distância do outro e amanhã tem uma coletiva da Microsoft, a Nokia mostrando provavelmente o Windows 10 para os smartphones e alguns smartphones novos, a gente chuta aí alguma coisa eu chuto alguma coisa aí para a high-end, porque desde o número 1930 a Nokia ou o Microsoft não lançou nada com high-end então a gente está aqui na feira, a feira começa amanhã na verdade hoje aqui os portões estão abertos apenas para a imprensa e apenas para a sala de imprensa a gente não tem acesso a nada dos pavilhões, apenas uma entrada ali na parte do fundo que você vai direto para a área de imprensa todo o ar aqui, todo o local respira a feira, então eu até vou mostrar para vocês aqui você pode ver aqui, tem Samsung ali no final, Samsung patrocinando a feira inteira um hotel ali, hotel Chaminé, enfim, todo o lugar aqui é feito para isso o evento inteiro rola aqui, é um lugar bastante famoso, bastante bonito em Barcelona e se você quiser saber tudo sobre a Mobile Eurocangles 2015 é só clicar nessa caixa que abriu aqui do lado ou se você está vendo no YouTube e não quer clicar aqui na caixa clica no link na descrição desse vídeo se você estiver vendo esse vídeo no TudoCelular é só clicar no link que eu coloquei aqui nesse live blog do TudoCelular que é um live blog direto da feira e se você está vendo esse vídeo no Facebook é só entrar no link que está no post desse vídeo ou num post anterior que a gente vai mostrar que eu vou mostrar aqui qual que é o link para você acompanhar tudo sobre a Mobile Eurocangles no YouTube a gente tem uma playlist própria para isso, clica aqui e no Facebook também tem a timeline no TudoCelular.com tem todas as histórias, todas as notícias além dos produtos lançados, dos hands-ons e é isso aí, estou aqui em Barcelona, está frio, não está tão frio assim estou pagando o pau de torcedor do time até o próximo vídeo e falou, tchau, tchau